Eu tô tão feliz, o canário me deu um carro, meu amor. Que barato, primeira galinha motorizada. Cadê o carro? Tá no pé do morro, porque ele é velho, então não sobe a ladeira. Mas é velho quanto? É muito velho, eu não tinha nem nascido, de 86. A única coisa que tá subindo velho aqui nessa comunidade é o teu marido canário. E olha o seu marido, Moacir, que é velho e não sobe nada. Sobe sim, colesterol. E a dívida aqui no bar também, né? Tá, tá. Mas, Suelen, dá uma vontade de entrar nesse carro aí e dar um giro, hein? Então, fechou, que a gente pode aproveitar o carro e depois pegar um cineninha. Opa, tá fechado. Ah, que maravilha, hein? Como assim tá fechado? Eu acabei de fazer esse convite e tu falou que tu não podia, ô, Frávio. Ô, graça, você acha que ele vai gastar sola de sapato, meu amor? Se ele pode enfiar a chave na ignição? Agora se admira você porque é uma ousadia na luz do dia. Se ainda fosse de noite, que é natural, a gente fica mais putona. Mas, porra! Ah, Zé. Ah, e para de malé, porra. Não tá adiantando nada, Magrissa. Ah, porra! Tem! Tem, Flávio! Vem, Flávio! Até descobrir isso. Ô, Maicon, olha esse urinho que eu te mandei aí. Odiei, odiei! Deixa só, abre aí, abre aí. Odiei! Sergente! Agora, pra se conversar em casa, tem que se conversar por WhatsApp, né? Porque ninguém se fala mais que o celular tá acabando com a família, essa porra. Ai, mãe, mãe, nem vem. Eu odeio ser invadido. Ai, eu adoro ser invadida, mas ninguém me invade. Tô falando das minhas frustrações, Britney. Ah, pera aí, fala. Sabe que frustração de pobre é pegar ônibus errado. Sabe que tem duas horas pra voltar pra outro lugar. Ai, menina, nem me fala em ônibus, sabe? Que Júlio César agora invocou que eu tinha que fazer autoescola. Apagou a autoescola. Mas, garota, eu não consigo passar na prova escrita. E se fosse prova oral, né? A Marraia passou de primeira, mas também o sapatão parece que já nasce sabendo dirigir. É verdade que a Marraia tinha seis meses pra empinar pro caminhão. Você sabe que eu até descobri uma autoescola que faz a carteira fácil, fácil, tem que pagar, né? Mas aí o Júlio César, careta, você sabe como que é, prefere os meios tradicionais, né? Ah, é. Aquele homem é tradicionalmente chato, né? Agora que eu tô vivendo que é muito louco, porque eu ia fazer... Deixa eu pegar água. Olha aqui, eu tô vivendo a situação que eu fiz o co-sócio, aí eu não fui contemplado co-sócio, ó, de anos. Ô, mãe, bem que você podia pagar a carteira pra mim, né? Então... Não vou pagar nada! Eu não tenho dinheiro, esse mês tá fogo, Michael! Esse mês eu tive que botar as compras no mercado, eu tive que botar no fiado, porque eu não tô tendo condição, só tive que comprar os itens de prioridade no sexy shop. Ô, mãe, quais itens de seu que são prioridade? Eu comprei três consolo e eu comprei o... Um jauzinho... Não, eu comprei seis, que foi seis dias da semana, né? Porque domingo é só o descanso. E aí, na verdade, eu uso o olhinho de jabuticá pra esquentar e o meu prug duplo íntimo. Eu tô usando ele agora! Só um instantinho, que meu telefone tá... Ai, eu vejo tanta coisa na bolsa, que quando a gente quer achar porra, telefone, a gente não acha na bolsa. Não, bolsa de mulher é assim. Aí a gente procura... Ai, bolsa de mulher é ferrar aqui, ó. Ah, pensei que fosse absorvente. Alô? 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 Nós tem que dançar a chapa, entendeu? Alô? Oi, sou eu. Aham, Maria da Graça Xuxa Meneghel. Como é que é? Foi contemplada? Ô, Glória! Obrigada, moça! O que foi, mãe? Glória! Fui contemplada! Contemplada? O que ele tá falando? Gente, eu fui contemplada no carro que eu tinha falado que eu fiz consórcio, o carro vai sair! Não, sair é fácil, difícil é ele subir até aqui, né? Não, não. Mãe, isso é maravilhoso! Acho que agora a gente vai poder sair em família, passear! Não é família? Vou arrumar alguém que me dê prazer, pô. Ai, a gente mora numa área de risco. Faz seguro! Eu faço, eu sempre uso preservativo. Ai, eu também, sabe? Eu morro de medo de pegar uma gravidez indesejada. Não, filho, para! Deixa eu vir um bebezinho! Ai, eu tenho um sonho! Eu tenho um sonho de ser avó! Mãe, pode ficar tranquila que eu vou realizar o teu sonho, eu vou te dar um negócio! E vai ser um neto rindo, assim, tipo, a minha cara! É... Eu desisti de ser avó! Frávio! Meu Deus do céu, botaram a Valéria bandida inchada dentro da... Oi! Então, eu tinha passado umas coisas meio loucas, que eu falei, ah, eu acho melhor a gente esquecer o nosso passado, e dar uma segunda chance pro Frávio, e a gente pegar um cineminha amor... Pela Graça, de novo esse papo? É, porque agora eu fui contemplada no meu consórcio, e o meu carro zero vai chegar na... Eu vou ter carro zero! Chupa, invejosa! Seu carro zero vai sair? É, vai sair. Olha, que coisa, né? Eu sempre pensei que deixar o passado no passado é a melhor coisa, né? Não é? Vem cá, é... Esse seu convite aí tá de pé? Convite tá, eu quero saber se o resto... A gente pode ir lá pra sala escura então? Eu já fui numa sala escura, sabia? Ah, já? Eu frequentava um pagode, né, na casa do Gago, e... O rango demora a sair. Aí eu fui pra sala escura, né? Aí ninguém tá enxergando nada, né? Com algum negócio piscando, era o meu piercing íntimo. Nossa, gente, vou te contar, é o fim do mundo. Nossa, gastei minha grana toda no mecânico pra consertar meu carro? Nossa, já consertei muito mecânico, sabia? Hã? Como assim consertou mecânico? Ah, quem fez arrear pra bateria deles eu fazia chupetinho. Eu vou lá pra dentro que eu tô me urinando. E aí, filha? Vai dar tudo certo hoje à noite? É, não vai dar, Sueli. Como assim não vai dar? Eu vou no cineminha com a graça, né? Com a graça? Ai, gente... E quem é que vai pagar o Vale Transporte? Seja você ou ela? Você tá por fora, Sueli, porque só... A graça agora tá motorizada e o carro dela é novo. Hã? Zero, você tá falando? Zero, zerada. Não é possível. Seu espírito, o senhor é homossexual? Sim! Ai, com dor. Tinha dor. Olha, eu fiquei toda arrepiada. Ai, eu tô meio descredo, Maico. Não, não sai. Olha lá! Toda felizona. De que adianta? Tem carro e não sabe dirigir. Querido, o melhor do carro não é saber dirigir não, tá? É o quê? Tem motorista? Não, transar com ele. Ah, isso aí é verdade. Por quê? Isso é verdade porque acho que pra mim o melhor lugar pra fazer sexo é dentro do carro. Brite, esse carro tem que ter vidro fumê, né? Porque te ver sentindo prazer é assustador. Ei, vamos parar com isso, tá? Não tem nada que ter vidro fumê no carro. Ai, toma, Maico. Tem que ter vidro fumê na cara dela. Ai, toma, Brite. Para de sacanear com essa garota. Espera aqui. Porra, fiquem. O que vocês estão parando? Que você é linda. Mãe, como é que vai ser, hein? Você, sua caranga e Moacir? Que Moacir? Acho que eu vou com Moacir. Pegar carro com Moacir. Tá maluco? Eu vou é com o Frávio. O quê? Com o Frávio? Mãe, desculpa aqui. Mas que história é essa de você com o Frávio? Meu pai, como é que fica? Brocha e corno. Ô, mãe, você tem idade pra ser mãe do Frávio, sabia? Você sabia que o Julio, teu namorado, tem idade pra ser teu pai? É verdade. Ah, é por isso que o Maico não sai do coro dele. E vamos parar com essa palhaçadinha, tá? Porque eu pego homem com a idade que for que eu quiser, tá bom? Porque os homens velhos pegam essas meninas novinhas e aí ninguém fala porra nenhuma. Nós que a mulher não pode porquê, ô, porra. Eu quero direitos igual, porra. É empoderamento, tá? Passou dos 18 anos, eu vou lá e pego. Eu também não sou felófila. Tá, 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 tá. Ô, mãe, você precisa tirar sua carteira. Eu tenho carteira de vacinação, eu tenho carteira de trabalho, eu tenho pispazep. Olha, pelo amor de Deus, não é dessa carteira, que o Maico tá falando de habilitação que precisa pra ter? É. Agora me responde uma coisa, alguma vez na tua vida tu já pegou num vorante? Não, mas já passei muito amarro. Ai cara, sinceramente mãe, olha só, tu tá maruca cara. Tá tendo brito todo dia, não eu, a Brits. Todo dia era a subida da comunidade, tu tá arrumando ideia de passar na Brits e perder o carro? Tu não tá de todo errado não, sabia cãozinho? Eu vou até ligar aqui pro... ligar a autoescola clandestina. Alô Josélia? A Josélia? Tu tá trabalhando ainda aí piranha? Tá tudo bom Josélia? Então eu tava precisando de uma carteira. Não, eu não tenho experiência de direção, não. Não, já montei. Não, na moto não, tô no mecânico com a calça enfiada. Dá um barato delícia. Então tu vê pra mim. Então, então tu vê pra mim. Ela quer falar da vida. Nossa. Então, depois eu falo do teu filho. Beijo, tá com sinop... Caiu. Corra! Corra!